Já pensou um caminhão leve com câmbio automatizado? A Mercedes-Benz tem e hoje a gente vai mostrar para vocês. Saudações transportadoras, Léo Doca na área para mais um vídeo sobre vida em movimento. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo dando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e deixa a gente muito feliz. E hoje é dia de falar de novidade no mercado de caminhões do Brasil. A Mercedes-Benz está trazendo a primeira família de caminhões leves com câmbio automatizado. Eles estão em testes aqui na transportadora Jameth e você vai conhecer esse projeto aqui na TV Transporta Brasil. Vamos lá! Caminhão leve automatizado é uma novidade no mercado brasileiro. E a Mercedes-Benz está trazendo uma linha completa. A família Acelo está vindo com câmbio automatizado Eton de 6 velocidades. Os caminhões estão sendo testados na Jameth, uma grande transportadora de encomendas urgentes com sede na cidade de São Paulo. A operação urbana tem muitos detalhes e muitas características únicas. E uma delas é a segurança do motorista. Tudo que a Mercedes-Benz não quer é que o motorista se sinta inseguro dentro do caminhão. E o que vocês fizeram para que isso aconteça? Bom, Léo, a gente gastou bastante hora de simulação, de engenharia, de testes. Porque a última coisa que a gente queria é um motorista de distribuição urbana entrando em uma situação de risco. Por exemplo, ele sair lá dentro de uma comunidade entrando e depois ter que sair de ré onde ele não se sentisse seguro com o câmbio. Então isso não podia acontecer, por isso que a gente levou bastante tempo também para trazer esse produto para o mercado. E agora a gente testou, simulou, colocou todas essas situações dentro do software do câmbio e principalmente na integração com o motor. E a gente garante que o motorista não vai passar nenhum perrengue. Ele vai estar sempre seguro e ele vai se sentir tranquilo, como se ele estivesse em um automóvel. Essa era a nossa preocupação. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar aquele joinha que dá uma força no nosso trabalho e de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil. Vídeo sobre a vida em movimento todas as semanas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui! Tchau!